Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o alho e como você pode maximizar a potência do alho principalmente no que diz respeito à proteção do seu corpo porque olha, o alho ele é muito, mas muito interessante existe uma substância no alho chamada alicina as propriedades da alicina são muito interessantes porque ela é anti-inflamatória ela ajuda você no que diz respeito à pressão arterial tem gente que tem pressão alta ela ajuda você com a glicose alta, caso diabetes ela também é anti-câncer e ela ajuda você que tem problema relacionado ao colesterol aquele pessoal que quer melhorar a performance no que diz respeito à endurance que é um poder maior para aguentar os trancos da vida os exercícios físicos e tudo isso é muito interessante também você usar o alho a substância que está lá, eu já disse para vocês que é a alicina mas como é que você pode maximizar esse poder terapêutico do alho assim por exemplo como o caso do brócolis tem gente que cozinha demais o brócolis e você perde as propriedades nutricionais no que diz respeito por exemplo aos nutrientes do brócolis então você tem que saber usar cada alimento para você obter a melhor performance para você obter o melhor poder terapêutico no que diz respeito aos nutracêuticos de cada alimento, de cada substância que você está comendo de cada alimento que você está comendo e no caso do alho é interessante você cortar o alho ou você amassar o alho e esperar de 7 a 10 minutos você não vai amassar o alho e usar ele imediatamente você vai amassar o alho ou vai cortar o alho em pedaços e vai esperar de 7 a 10 minutos porque assim ele vai fazer com que você esteja obtendo a maior potência no que diz respeito a alicina você sabe que se você cozinhar o alho se você fritar o alho se você aquecer muito o alho ou se você não cortar o alho você vai perder algumas propriedades muitas das propriedades do alho então para maximizar para você ter uma maior potência para você obter uma maior quantidade do nutriente alicina você faz isso amassa o alho e espera aí de ser de 7 a 10 minutos para essa substância ficar bem concentrada aí você pode usar cru principalmente aí eu vou ficar com o hálito de alho olha existem algumas outras formas de você reverter essa situação você pode usar cerca de um dente ou dois por dia já está bom dois dentes de alho por dia dois dentinhos de alho por dia já está muito bom para você obter essas propriedades maravilhosas do alho esses truques esses macetes esse conhecimento é muito específico no que diz respeito por exemplo a alimentos mais ainda você pode obter esses conhecimentos fazendo um curso de naturopatia a gente tem uma disciplina no curso de naturopatia que é a disciplina de dietoterapia e a gente tem também a terapia ortomolecular que diz respeito aos nutrientes dos alimentos e o uso dos alimentos para prevenir doenças e também para resolver vários problemas de saúde a alimentação é primordial e existem alguns alimentos que nem são usados que são chamadas as panques que são as plantas alimentares não convencionais que são plantas comestíveis com uma densidade de nutriente muito grande também que muita gente nem sabe que pode comer e é muito interessante você estar usando para você maximizar a sua saúde para você melhorar a sua saúde para você impedir para você prevenir doenças e muita gente não sabe disso no curso de naturopatia você vai aprender todos esses conhecimentos você vai adquirir todos esses conhecimentos são mais de 1800 horas aulas nesse curso o curso de naturopatia conta com várias várias terapias complementares alternativas dentro do curso são mais de 20 disciplinas você vai aprender desde a prevenção até o tratamento de várias doenças e a Faculdade de Indústria da Saúde Brasil ela está aqui para formar profissionais na área da saúde natural que saibam atender que saibam administrar usar os recursos naturais que nós temos os alimentos as vitaminas os minerais as plantas medicinais e algumas outras terapias alternativas para promover saúde esse curso tem uma duração de dois anos as aulas são online você vai usar seu tablet seu smartphone seu computador as aulas são ao vivo você vai interagir em tempo real com o seu professor na sala de aula virtual e o melhor de tudo você vai ter aí no seu currículo acadêmico mais uma profissão que é a profissão de naturopata a naturopatia é uma profissão que está lá no cadastro brasileiro das ocupações você pode pesquisar lá no CBO que você vai encontrar a profissão de naturopata a profissão naturopatia você pode quem sabe ter a sua clínica atender os seus clientes pacientes você pode trabalhar em clínicas particulares em spas em associações esportivas você pode dar consultoria ser aí um coaching na área da saúde você pode até mesmo ser um palestrante no que diz respeito à saúde natural por meios naturais são as terapias complementares alternativas que inclusive já estão dentro do cronograma do SUS para complementar a medicina que nós temos nos postos de saúde você pode se tornar um terapeuta um profissional da área da saúde natural se você ficou interessado você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo que é o WhatsApp você vai falar com o PHD o doutor naturopata João Dapper e ele vai dar a você instruções para você começar o quanto antes o seu curso no final desse curso você vai receber o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior podendo atuar na área da saúde natural ter a sua clínica ter a sua loja de produtos naturais o que você bem entender intento a fazer com esse certificado em mãos o curso é apenas dois anos e visto o cenário da saúde o cenário caótico da saúde brasileira é muito importante porque você vai primeiro aprender a cuidar de você cuidar da sua família daqueles que você ama e depois ter aí mais uma profissão no seu currículo acadêmico então não perca tempo faça sua inscrição faça sua matrícula e comece quanto antes esse curso então não perca tempo